Está aqui uma boa sugestão para o seu projeto. Presta só atenção. Essa aqui é uma dobradiça reta. Bom, padrão aqui você já percebeu, né? 35 milímetros de espessura, aço niquelado, como você está vendo aqui na imagem. Agora ela tem um detalhe muito interessante. Bom, você sabe que porta de dobradiça reta o que acontece? Ela tem a cobertura total da lateral do montante. Agora, o que você não sabe é que ela tem uma característica muito bacana. Primeiro, a abertura da porta aqui, amigo, atinge até 107 grãos de abertura. Gostou? Agora tem mais um. Presta atenção. Você faz o ajuste da porta, precisa fazer o que? A retirada para uma manutenção, alguma coisa? Você pega a chave para soltar? Não, não. Olha só o que você faz. Chegou aqui, soltou. Você tira a porta, está aqui a lateral. Faz a limpeza, o ajuste, a manutenção. E na hora de encaixar, pegou, juntou aqui. Encaixou. Super simples. Você faz abertura, fechamento, com uma praticidade, amigo, que é super interessante. E outra, sabe aquele ajuste? A lateralidade, ajuste de altura e profundidade. Super simples, prático, como o nosso trabalho tem que ser. Está esperando o quê? Quer fazer bons negócios? Quer dar um diferencial para o seu projeto? É aqui, amigo. É na Léo. Na Léo Madeiras. E na Léo Madeiras. E aí, amigo.